E aí, cavaleiros, estamos de volta na nossa busca por dados, segredos e unix, e é isso aí, a gente tá indo pra área 2, aqui a gente já pegou tudo no vídeo anterior, acabei de salvar e a gente já vai indo que está indo, estamos indo, área 2, é pronto, no cemitério a gente vai pras catacumbas agora, vamo lá, era pra ter começado o vídeo lá? Não, ensino vocês a chegar lá, ensino vocês o caminho, cavaleiros, olha lá, área 2, até o mapa eu tive que ver, o cara já entrou aqui tanto e ele tá olhando o mapa, tô cheio de segredos, vamos pras catacumbas, pegaram o que a gente deixou para trás, dando umas bestias novas e pá, sei o que lá, vamo lá, bem aqui no comecinho eu lembro que já tem segredo, vamo ver, eu estou lembrando com vocês, eu não sei de saber, lá tem sim, tem um certo azul pra lá, tem dados aqui num pilar escondido, que pega com a Gertruda, vai ver os nossos primeiros unix nessa área também, tem dados bem aqui, olha lá, bem escondidinho, os dados são meio covados, né cara, você vai ver onde é que tem tudo, ainda bem que o jogo desse, o jogo diz no menu, mas quem joga em japonês, né, o jogo diz no menu, ali, peguei, no menu do jogo diz, tipo, quando você vai ver os dados dos inimigos, ele mostra onde é que, onde é que tá faltando dados, né, no caso, tipo, vai para a área 1, vai para a área 2, vai para a área 3, mas a única dica é essa, tipo, tá na área 1, aí o cara vai na área 1 e procura, e acha assim, eu uso a garuda, né, foi assim que eu descobri, fico usando a garuda pra navegar, mas não use ela debaixo d'água, Você peste, me diga um porra, né, tem uma não porada dos ratos sujos, dos ratos feios, tá variado no combate, o cara já tá com, com o urso, né, agora vamos usar mais urso também, é porque o urso gasta tanto genoma, cara, genoma não é uma radiação, no caso, aquela barra verde, o cara fica à distância armada e as caras, Mas pra cá não creio ter mais nada, tem pra aqui e pra cima, né, bem aqui, ou no caso, um DC, bem aqui, lá bem, você usa o super pulo ou a garuda, tem dados bem aqui em cima, até no pulo normal dá pra pegar, Eu deixei pra trás, mais pra coletar os bichos, tudo ao mesmo tempo, Falando nisso, esses gordinhos dão dados também, bora, pelo menos matar o bicho de primeira, Vai que a gente dá sorte de pegar, hein, de ficar faltando um pouco, porque talvez eu não pegue o tigre não, Falar a verdade, eu vou mostrar só onde é que tá os dados e os unix aí, Por resto, vocês se viram, deixei bem facinho, rapaz, Porque não tem aquela live que eu peguei o tigre, quando alguém vem atrás de Dic, eu digo, gente, vai assistir, Eu vou assistir 11 horas de desgraçamento pra nós dois, é bom pra nós dois, é bom pra você que aprende e pra mim, Eu não tô ganhando nada com esses vídeos, velho, não ganho dinheiro em cima, hein, Ganho viu, ganho viu e amizade, que a gente, você passou 11 horas escutando esse desgraçamento aqui, né, A gente vira amigo, é só fazer, ô, pô, menino, eu assisti 11 horas de desgraça, velho, Minde é dinheiro, Era mais fácil eu pagar vocês pra assistir, hein, o cara assistia 11 horas de desgraçamento aqui, Esses vídeos interativos, esses vídeos educativos, tem que botar na categoria de educativo, Mas olha lá, sabe por quê? Porque a gente tá ensinando, tem dados bem aqui, Olha lá, bem aqui em cima, também dá pra pegar no comecinho do jogo, Mas olha lá, tem aqui, eu evito, Evitar a fadiga, A fadiga de livre, já poder ter pego, né, mas fica ruim de lembrar o que você pegou depois, Esses mocegos aqui não são os corvos do começo, eles se parecem, né, O cara acha que é, mas eles também dão dados, Não, não peguei, não creio num termo, pego, Mas interessante usar o dragão, não será? Mas interessante é, né, porque, Agora trabalho demais de apertar a bola, se transformar, esperar juntar, né, Pra ser baiano, opa, peguei, Olha lá, acho que do gordinho eu não peguei, né, Depois a gente volta, mas eu não vou gravar a volta, né, Tô ficando com a ideia errada de querer pegar o diabo desse tigre de novo, Não tem pra quê, cara, Desde que eu ensine o principal, que é a localização de dados, que é o mais difícil, Os inimigos que dão, é só você chegar e matar até pegar, Não tem fita, não é complicado, O gordinho também, Vou ensinar os uniques e os dados, o que eu posso garantir é isso, Já estou com o videogame ligado, a gambiar ligado, Já estou gravando, O que eu posso lhe garantir com 100% de certeza, É mostrar onde fica todos os dados de pegar, E todos os uniques, pronto, Isso eu garanto, E a gente ainda volta pra matar o Nastejo também, Só pra fazer uma raiva a ela, Vamos lá, Os ratos sujos, Esse aqui foi o dado que eu já peguei, Vocês saberem que no primeiro vídeo eu peguei sem querer, Se eu não tivesse pego, Eu com certeza liberaria o tigre bem fácil, E mostraria pra vocês, Mas eu peguei e ficou, Vai ficar ruim de gravar agora, E como tá ruim, Eu não vou salvar bem aqui, Porque, né, Vocês sabem por que a gente salva bem aqui, A gente vai enfrentar duas coisas novas, Não sei em quem eu vou, Acho que eu vou mostrar esses caras primeiro a vocês, né, Tem os uniques, Vocês não conhecem, São aquelas galinhas, Eles, É o seguinte, Eles espalharam um monte de galinha pelo mapa do jogo, É um inimigo secreto, né, Tem gente que nem sabe que os bichos existem, Só aquele do laboratório, Aí é o seguinte, Essas galinhas saíram comendo o cadáver dos chefes, É por isso que quando você volta, Não tem mais nada, Tipo, Cadê, Cadê o rato sujo? Vocês lembram que a maioria dos chefes ficam o cadáver no lugar, né, Mas aqui é o seguinte, Os uniques comeram e ganharam o poder do bicho, O poder e a aparência, né, É aqui, O bichinho bonitinho, O unique, Olha lá, Ele comeu o rato sujo, Ele é um ratinho sujo, É o filhinho do bicho, E cada unique tem uma maneira diferente de matar, Quer dizer, A maioria tem, Tem uma técnica bem simples, Que é o que eu vou usar agora, É pegar o bicho pelo rabo, Assim que aparece o tempo, Você tem um minuto para matar, Às vezes menos, né, Alguns tem uma besteira de fugir, Mas olha lá, É isso aqui, Você aperta o x nele, Pronto, A fraqueza da maioria dos uniques é isso aqui, Mas quando for diferente, Eu vou, Vou mostrar Para vocês, Nome, Para juntar um especial, né, E bem ali nós já temos outro, Eu gosto de salvar antes de matar todo o unique, Porque os bichos dão um trabalho infeliz, Vamos lá, Sopro de gelo, E acabou sim, Vocês estão vendo, A fraqueza desse é gelo, Não é nem a pegada, A pegada está retirando tão pouco, É o gelo mesmo que é a fraqueza dele, Aí ganhamos os dados dele, E genoma, Eles são uns inimigos em especial, Tipo, Esse arruacerozinho não deu nada que presta não, Tirando os dados dele, Né, Genoma comum, É besteira, De upar os ataques de quadrada, Triângulo, Essas coisas, Isso é besteira, Mas tem alguns que dão especial, Tipo, A gente vai atrás de outro bem aqui, Não falei que bem aqui tem segredo, Tá lá, Tá vendo, Aquela setinha azul, Deixa eu salvar aqui, Ah, Vamos nós, A gente usa a garuda para subir, Talvez dê de um super pulo, Nunca testei, Vamos ver se dá, É, Talvez dê de super pulo, Mas não importa, Porque você também vai precisar do minotauro, Aí o requisito mínimo para vir aqui, Matar esse bicho, É o minotauro, Nem porque é a fraqueza dele, É por causa dessa parede, Esse Unique que tem bem aqui, Eu creio que é um que pega fogo, Ele é um dos especiais, É um dos que dá uma coisa muito boa, Vou esperar juntar, Só para garantir, A gente vai ficar aqui, Dando sarrada de ferro aqui, Esperar juntar a barra máxima, Eu já chego dando especial, Porque não machuca ninguém, Machuca ele, Isso mesmo, Vamos lá, Deixa aparecer, Mas eu creio que ele está pegando fogo, É não, Pelo menos para dar um danozinho a mais, O Unique safado está bem aqui, Isso, Burning novo, É só para diminuir a sala de inimigo, O certo é fazer isso aqui, Que eu acabo de fazer, Vendigo de novo, Homem, Quebra o bicho, O ruim é o tipo, Ali tem os dados do ratinho também, O ruim, É a sala cheia de inimigo, Os inimigos atrapalham, É muito chato matar Unique, Às vezes não é nem por causa do bicho, Às vezes por causa desses inimigos, Você está vendo, Os arlaceiros estão atrás de prega já, Olha o tanto que juntou, Mas isso acaba agora, O especialzinho, Ele fugiu, Miserável, Não vem para cá, Dá para matar só na pegada, O bom foi isso, Tem 20 segundos sobrando, A gente mata na pegada, Miserável, Ele fugiu, Dá para ter matado esse especial, Estamos morrendo mesmo, Mas não importa o que acontece, Não solta o Unique, O bicho correr, Se você não pegar mais, É meio chato, Tá matado na pegada, Pronto, Depois de morrer, A gente se vira, Pegar, Pegar os dados aqui, A gente pegou uma coisa, É um vermelhinho, Um vermelhinho é o S, É o N, O N é o melhor, O genoma N, Tem gente que não sabe, Que existe o genoma N no jogo, Tá lá, Pegamos, Deixa eu pegar uma radiaçãozinha aqui, Eu explico já já, Essa parada de genoma, Desse genoma N, Genoma S, Que gera para a gente ter pego, Depois de ter zerado o jogo, O cara vai atrás, Era para ter vindo antes, Não, Acabar demais, Vamos lá, É o seguinte, Quando você mata, Alguns, Só quem dá esses genomas especiais, São os Unix, Aí ele pode dar, Tipo 3, Ele pode dar o genoma de combinação normal, Que você usa para os pontos aqui, Ele pode dar um genoma N, E aumenta os ataques normais, De quadrado, Ou tipo, De combo, Quadrado, Aqueles quadrados, Tipo assim, Quadrado, Quadrado, Triângulo, Aumenta aquilo ali, Os ataques normais, O S, Aumenta o especial, Que você usa em triângulo no caso, Para toda besta é isso, O N aumenta os ataques normais, O S aumenta os ataques especiais, Só assim, Só que, Só que são raros, Tem um para cada besta, Quase, Tem um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Tem sete, Pronto, Tem sete genomas N, E sete genomas S, O Ali não precisa de genoma N, Nem S, E nem do normal também, Dos genomas de combinação, E nem o Tigre, São os dois que não precisam upar nada, Vamos lá, A gente pegou um N, Aí vamos fazer o seguinte, A gente vai colocar o N no, No Tritão, O porquê a gente vai gastar um genoma tão raro, Logo no Tritão, Ele aumenta o, O ataque normal, Como eu falei, E alguns Unix, Eles ficam debaixo d'água, E você não tem outra opção, Tipo, Pra poder matar o bicho, Ele tem que ser só com o Tritão, E tem alguns que, Que não dá tempo de você matar com ataque normal, Aí, Mas com o ataque normal upado, Do jeito que a gente acaba de colocar, É certeza de você matar todos os Unix debaixo d'água, É tranquilo, Não tem mais fita, Vamos lá, O que é que tem aqui por baixo? Aqui tem dados, Tem os dados do, Da piranha, Eu disse que não vou tentar pegar, Já disse que ia mexer dar, Mas, Vamos pelo menos pra navegar, Que a gente vai voltar aqui por cima, Com a garuda, Mas, Não tem mais fita, Você tá vendo, Tá mais forte o ataque, Tá maior, Tá mais bonito, Olha que cheiro, Os ataques, O Genoma Ine deixou mais forte, Algum dia, Algum dia, Talvez, O meu negócio de vídeo, É assim, Talvez, Algum dia, Não sei, O que é que é as piranha, As piranha que dropavam o negócio, A gente tá fora, Vem aparecer, Uma vez, Algum dia, Talvez, Eu grave um vídeo de comparação, De cada besta, Tipo, O ataque normal, E ataque normal, O pado, A diferença, Tipo, Visualmente, Pode não ser tanta, Mas em questão de dano, Cara, Em questão de dano, É um dano miserável, Ah, Isso é um segredo, Eu não queria pegar agora, A gente vai fazer assim, A gente vem primeiro pra cá, Eu sei que tem dados aqui, Né, Com a garuda, Deixa eu mostrar o mapa pra você, Se orientar, Bem aqui, É meio ruim de se orientar pra cá, Porque o cara é acostumado a vir com o tritão, Né, Mas aqui tem dados também, Indy, E tem segredo com a garuda, Bem pra cá, Só que a gente vai pegar a primeira vez, De ir pra aquela sala, Tô com meio que medo daquela sala, Porque tem unix safado ali também, A maioria dos unix, Cara, Dá um trabalho danado de você descobrir como é que mata, E mesmo quando você sabe, Dá trabalho ainda, É só ratos sujos, E um genomazinho, Mas ele tem que mostrar tudo, Né, Vamos liberar o mapa todo, Pra vocês verem, Os segredos que deixamos para trás, E grizzly, E urso, Vamos caçar um nome pescioso, Que eu não tenho ainda, Eu chamo de urso brucilicho, Porque ele meio que dá essa lutinha do brucilino, Ele é especialista em combate, É o urso brucilicho, Vamos lá, Então o especial não tá pra, Ah, Desde que você mire, Né, O cara mira no meio do nada, Que era burro, E que você tem que acertar o bicho, O especial dele é assassino, Ah, Seu ratos sujos, Não morra nem, Ó, Vou pegar a radiação, Aqui desse bicho, Que eu vou lhe tomar o especial, E você não, Droga, Vem, Indy, Como eles dão mais ou menos, Ó lá, Desde que der pra encher, Que a gente vai atrás de matar um Unique, Agora o bicho é meio safado, Ei não, Completamente, Segredinha, Para cá, Você pode pegar tanto, O requisito mínimo, Pra matar esse bicho, É só o, O tritão e o, E o indigo, O tritão pra chegar lá, Eu tô usando a garuda, Mas a gente, Vocês acabaram de ver, Que eu vim daqui já com o tritão, E o indigo pra levantar a entrada, E o indigo pra matar também, Eu preciso do indigo, Bem aqui pra levantar, Não parece ser das pedras que levanta, Mas é porque ele levanta o portão também, Ele quebra, O bicho violante, Ah, Tá, Pô, Dessa porra, Tá da frente esse arroceirinho, Tome, Pegar um, Um ginomazinho aqui, Porque aquela sala cheia de arroaceiro, A gente chega lá, Dando especial, Espera juntar, Já vai juntando, E esse é o Unix safado, Ele tá pegando fogo, Bicho, O Unix tá pegando fogo, Se eu não me engano, Vou lá, Vou usar aqui, Pegou de levinho, O problema é os inimigos, Olha o tanto de arroaceiro, Bora, Bora sair atrás, Aí pega ele pelo rabo agora, Que coisou, Pronto, E é quase certeza de matar, Vamos ver, Enquanto juntou, Ele tá pegando fogo ainda, Ele tá fazendo dano na gente, Mas tem que, Interessante, Tá dando especial, Sempre tem que juntar, Você mata na derrubada, Ele vai dar um S, Se eu não me engano, Vai dar um especial, Esse é acabado de dar um N, Um ginoma N, Um ginoma S, No caso, O genoma especial, Já deram um N, Se ele der outro N, É muito raro ver os N, Os S também, É um pra cada, Né? Tome, Aí matamos, E pegamos, Tem que dar um saldo também, Opa, É o amarelinho, O amarelinho realmente é o S, E os dados do gordinho, Vamos lá, Queria saber, O diabo das piranhas, Onde foi que ela se socar, O doido, Os piranhas safadas, É porque elas dão dados, Dá pra pegar no começo da área 3 também, Mas aí, A área 2 acabou, Todos os segredos daqui, Eu creio que a gente já viu, Já sim, Todos os dados, E todos os Unix daqui, Já foi, E pegamos o especial S, Agora, Quem é que a gente vai dar o S, A gente vai dar o S no Grizzly, Você sabia que a gente vai colocar no urso, O especial dele é assassinado, Sendo de Unix, Tem uns Unix, Que são muito chatos de matar, Tem muitas formas de matar Unix, Mas a mais efetiva, É você usar um urso, Em alguns desses bichos raros, Eu upei um vídeo no canal, Que eu tava matando um bicho, É um Unix dourado, Que você mata usando o Minotauro, É muito difícil de matar, Mas quando você chega com um Grizzly, Você dá um arroto de pedra no bicho, E mata, É por isso que a gente acaba de fazer isso, A gente colocou o especial no Grizzly, Do urso, Só pra ter certeza, Só pra garantir, Que a gente vai matar os bichos, Já temos você, A gente tá colocando primeiro os caçadores de Unix, Vamos chamar, A galera que mata Unix, Que é o Tritão, Tem muito Unix variado aqui, E que matou com a galera diferente, Mas o que você usa mais, O Tritão debaixo da Gônica, Que pode matar ele, Então, É um dos caçadores de Unix, Querendo ou não, Vamos sair dessa área aqui, Oxe, E esse lugar que eu não tô lembrando, Do lugar, Pra lá, Meu considerado, Tô jogando muito errado, Eu tava bem atrás da piranha, Não, Vamos atrás dela não, Desculpem, Cabralhos, A enrolação, Mas o vídeo vai acabando por aqui já, Eu só vou pra próxima área, É porque é meio chato, Não encerrar o vídeo assim, De cortar o vídeo no caso, Que eu tô com o controle na mão, Pra eu poder, Clicar aqui em cima, Mas o vídeo acaba aqui, A gente vai fazer por área, Tá vendo, Área 2 completa, Todos os Unix, Todos os dados, Acho que, É, Isso mesmo, Ih, Tô sincerando, Vou só salvar e coisar, Deixa eu fechar agora, Que tá no loading, Vejo vocês na próxima, Cavalheiros, Ih, Tchau,